e sejam todos bem-vindos ao meu canal hoje eu vim aqui trazer para vocês um vlog de comprinhas olha só o que eu comprei essa marca aqui eu nunca usei ela né eu vou experimentar essa marca aqui cada cone desse aqui eu comprei a 16 reais ele vem o barbante número 6 contém 610 metros esse aqui é o verde abacate essa marca que eu nunca usei ela vou experimentar esse aqui é o azul marinho parece preto mas não é não é o azul marinho vem 610 metros é oitenta e oitenta e cinco por cento algodão o tex dela 984 aqui tá mostrando também a agulha que a gente deve usar a agulha de crochê 3,5 aí eu comprei também esse aqui esse verde limão não tá mostrando a cor real aqui dele ó desse verde ele parece um verde bandeira esse verde limão e aqui é outro verde também verde limão né um olha só que lindo não tá mostrando a cor real mas é muito bonito ele aqui ó e também esse rosa muito bonito rosa olhando assim ele ele é um barbante parece um barbante bom que não tem nenhum pelinho nele não vem nenhum pelinho nele eu vou experimentar essa marca aqui pra ver se ela é boa eu nunca usei essa marca e vocês aí comente aí nos comentários se vocês já usaram essa marca deixa aí nos comentários aí se vocês já usaram essa marca se essa marca é boa eu vou usar pela primeira vez essa marca eu comprei ela porque eu achei ela num preço bom eu comprei a 16 reais cada cone e e e esse foi o blog de hoje eu espero que vocês tenham gostado desse blog de produz eu espero que você tenha gostado desse blog de comprinhas e quem gostou desse deixe seu joinha deixe seu comentário que eu gosto muito de ver os comentários e responder os comentários também e até o próximo vídeo se Deus quiser e e